E aí pessoal pokenabo com mais um episódio de pokémon safi no último episódio a gente salvou o capitão externe do da equipe aqua nesse episódio a gente vai explorar a rota 110 para encaminhar para nossa próxima cidade então agora tem essa casinha que eu vou entrar daqui a pouco E aí o que tem aí cara então uma treinadora a senhora aroma posso te cheirar e Rosélio novo pokémon tipo grama e venenoso e ela nessa geração na terceira geração não é muito boa na próxima geração na quarta geração que é quando ela ganha uma evolução aí ela fica boa na verdade e aí caramba ficou paralisando todo agora qual o problema de vocês vocês gostam de ficar paralisando as pessoas porque eu menos as pessoas eu já se paralisou as pessoas eu ia ficar preso nesse lugar para sempre na minha jornada então e ela dá bastante experiência também nossa quinhentos e vinte de experiência pronto derrotamos tchau tchau menina cheirosa vamos colocar o óleo na frente todos daqui a pouco tem uma eu acho que eu tenho uma batalha em dupla aqui essas duas meninas nós batalhamos juntas porque somos um time e aí eu tosse de novo é a m e ali são gêmeas que são gêmeas que que tem todo mundo tem esses pokémons de novo ai eu sou tata calma e no eu tô de atacou pessoa e dóagain등 e valor é o j e te ou não suicide o hitoji tirou menos ainda e o ali continua atacando eu vou me focar em um só e no maio não coitado ai caramba ficou paralisado tudo e errei habilidade do olho qual o problema delas de querer paralisar o mesmo bokemon ai caramba agora eu tojo absorva não era para ser no plasão o ali ataque macumba bom já que a pessoa é no plasão então vai no plasão isso ai ai caramba ta uma batalha meio acirrada aqui ai quase quase vou demorar um século só nessa batalha acho confuso quase não adianta nada que eu já derrotei tchau quer saber eu vou cortar até quando eu derrotar o maio não tá ai eu to de aumento de nível eeey mega drain mega drain ataque bem melhor que o absorbe é igual absorbe só que um pouco mais forte é isso agora sim então eu vou cortar então eu vou cortar até eu derrotar o maio não tá e pronto eu já venci e eu tomei a liberdade de ai caramba eu tomei a liberdade de de recuperar a vida dos meus pokémons que estavam todos paralisados então vamos lutar com esse carinha brincando com seu filhinho ai o pokéfão miguel skitty wally acabe com ele wally ai meu deus pensei que ia derrotar o wally só com os tapinhas tomo ai caramba uff esse kit é muito burro ele poderia ter me derrotado agora tchau eee não me to de nível uff tem um pixel faltando deixa eu ver quanta de experiência falta 13 de experiência falta 13 de experiência tem um cara frenético correndo aqui oi 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 vai na frente oi 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 duas leppa berries que aumentam o pp durante a batalha ou fora e duas cherry berries pronto então vou continuar com a nossa com a nossa exploração tem essa casinha aqui três passos para a direita e dois para cima para chegar ao maravilhoso trick house que é a casa dos truques um dois três um dois incrível e prestem atenção eu não consegui enxergar mas quando você entra nessa casa você vê algum em algum ponto vai ter um brilhinho como ali na mesa vocês viram é nesse ponto que você quer procurar como você sabia que eu estava escondido aqui embaixo da mesa você é muito esperto eles me chamam de mestre dos truques prazer em te conhecer você você veio para desafiar a minha casa dos truques não veio? por isso que você está aqui não é? sim é sim considere seu desafio aceito challenge passe pelo pergaminho aqui para começar seu desafio estarei te esperando lá nos fundos e ele vai rodando para se transportar então a gente tem que falar com esse pergaminho e aí começa o nosso desafio entre aspas aqui você usa cut e luta com tornadores você pode vir aqui várias vezes seguidas vai estar diferente cada vez que você vier não vai ser sempre desse jeito de cortar cut as vezes vai ser de flash, as vezes vai ser de rock smash então cada vez é uma coisa diferente vai toad um odd um odd um odd tipo grama e venenoso não era muito demais deixa eu derrotar ele vou demorar um século para derrotar ele vou trocar vou trocar vou usar o table e aí as vezes esse essa casa dos truques vai dar ele dá uns itens interessantes podem ser até úteis próximo então você tem que encontrar o pergaminho para passar porque o pergaminho tem o código especial e aí o escravo nunca foi tão útil em episódio escravo ali o pergaminho ali em cima escravo e o item que é muito inútil ele não serve para nada esse item acho que eu fui para cá corta e aí o escravo é útil ó oi 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 e eu venci essa batalha demorou muito porque meu chume estava paralisado e ainda o Skitch usou a Tract então dupla chance de errar as coisas vai escravo a escravo e tem mais um último treinador antes de pegar o pergaminho para 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 Zig Zag eu vou cortar e eu venci bom então deixa eu pegar o pergaminho eu decorei o código bom então vamos sair daqui e vai escravo e vai escravo eu sou útil a escravo a última vez escravo o mestre dos truques é fabuloso ponto 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 e abriu a porta e ele tá aqui esperando a gente a você fez isso por mim para mim um você esperto e me levou todo toda a noite plantando todas aquelas árvores tentando nos dar o presente Harry Candy muito bom e então foi isso pessoal até a próxima e com mais episódio de Pokémon Safiri tchau